Um, 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 um Boraетровê Convoquei as amiguinha em tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa de se vem também Sabe que a cachoreta tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá pronta pra pizda Se joga na vida Que é babu de ousadinha Ai, que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa, mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa A trofe é pesada, vira madrugada Passando a visão do bailão, a quebrada Ela pira, ela arrasta, joga na cara Rebita no beat, arrebata os canalhas Zica, é a brisa, tipo festa É revisa, sem limite, no meu visa Pesadona, tipo Isa Consumida em qualquer esquina É a dona do cartel da rima Ela chega mudando o clima Ela sabe jogar fina Tu achou que nós ia sumir Achou que nós não ia nem vir O mundo se acabando Nós tumultuando Mandando em tudo por aqui Tá pronta pra pista Se jogar na vida Que é papo de ousadinha Ai, que coisa boa O mundo se acabando E a gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Ah, que coisa boa O mundo se acabando E a gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a tropa toda Tamo preparada Pode vir que é coisa boa Que coisa boa E a gente manda nessa porra E a gente manda nessa porra